Caranguejo aí, ó, pra render aqui o marmoraria. Três crimes. Três crimes, ó aí, ó. É show, papai. Ó aí, ó. Ó o homem aí, ó. Botar aqui o marmorário, já é caranguejo cozinhado. Solta em cima dele. Vem! Ele queria 30, mas não tem 30. Aí, tá de 30. É, ganhando a vocês. Profissional aí, ó. Aí, ó. Aí é profissional, mano. É show, papai. Pegando caranguejo aqui na peixaria praiana, mano. Show. Da Poco Ceará, eu vim pra todo o Brasil. E o São aí, ó. Passando bem aí, ó. Comendo aí. É show, papai. Bota quente aí. Tá um bicho aqui, ó. Tá pegando aqui, ó. Aí, ó. Show. Vamos lá.